O que é o Campeonato Indicto? Dentro do estádio também não restava dúvida de quem era o dono da festa. Os flamenguistas ficaram acanhados num cantinho de arquibancada, só assistindo a tudo. Mas o jogo não fez jus ao estádio lotado. O primeiro tempo é chato, com muita bola no meio campo e pouco ataque. No único lance de perigo, Roberto passa para Edmundo, que toca para Bismarck, mas Dilmar vai bem na bola. O jogo só melhora no segundo tempo, depois dessa bomba de Edmundo. Um golaço que põe o Vasco na frente do marcador e mais perto do título invicto. Mas quando os flamenguistas já começam a entregar os pontos, Marcelinho tem essa cobrança de falta. Ele ajeita e bate muito bem. Um a um no placar final. Mas a festa é do Vasco, que mesmo não vencendo, garante o título invicto.